O que você faria se em pleno feriadão sua mãe te enviasse por obrigação uma visita indesejada? Pois é, fica agora com o episódio 1 que tá imperdível! Que depressa! Essa música era minha e do Rick. Tá, e por que você colocou ela pra tocar então? Tava no aleatório. Caraca, que bad vibe que cê tá! Amiga, eu não vou conseguir curtir o carnaval, sabia? Ainda bem, né? Carnaval é uma bosta, um monte de gente cc-zenta fazendo você cheirar o cc delas, pegando sapinho de qualquer boca, se eles postiçam o carinho, achando que tá abafando. Pelo amor de Deus, quer curtir o carnaval pra quê? É porque você nunca pegou o espírito do carnaval, mas tem bloquinhos muito bons. Tá, e se você gosta, por que não vai conseguir curtir então? E se eu ver o Rick ficando com outra? Fica com outro cara! Eu não sou assim, amiga. Sei lá. Vai viajar então? Aí o que eu vou fazer? Eu vou alugar aqui, pegar o dinheiro e vou pra algum lugar. Aqui eu não vou ficar. E você, vai pra onde? Eu vou ficar plena em casa, atualizando as minhas séries, na melhor companhia que eu poderia ter. Eu mesma. Oi, mãe. O quê? Mãe, aqui em casa. Mãe, impossível. Você não tá entendendo? Sua filha tá sofrendo de amor, mãe. Eu tô sem comer. Eu não vou ser boa companhia pra ninguém. Sério. Manda essa menina caçar outro rumo. Eu vou viajar. Eu não vou ficar aqui em casa. O que que era? Minha mãe. Falou que uma filha de uma amiga dela vem passar o carnaval aqui comigo. Caramba. Mas também, amiga. Pega o dinheiro que essa menina vai pagar e vai viajar. Fala pra ela que vai ser como se a casa fosse toda dela. Porque eu vou ficar só no meu quarto, vendo meus filminhos. Nem vou atrapalhar. Vai parecer que a casa tá vazia. Ela falou que é pra eu sair com essa tal de Aninha e outra. Não. Ela não vai pagar nada. Ah, que função, meu. Sério. Sua mãe é foda, né? Oi, gente. E aí, meninas? Mas nenhuma amiga minha quis vir pro Rio no carnaval, né? Aí o que que eu fiz? Vim sozinha mesmo. Tipo, foda-se, eu vim. Até porque eu amo fazer novas amizades. Vocês estão preparadas pra melhor época das nossas vidas? Eu tô mega empolgada. E aí, vocês? Então, na verdade, fiz até uma lista pra tudo que eu preciso pra esse carnaval. Olha, arrumar lugar pra ficar? Check. Obrigada, Fê. Ficar duas semanas sem comer pra sair sem minuto do bloquinho? Check. Falta só terminar o namoro e arrumar um lugar pra comprar uma fantasia de enfermeira. Alguém sabe onde eu posso achar uma fantasia por aí? Gente, e aí? Vocês vão assim? Como é que é? Não, não que esteja feio. Tá ótimo, amiga. Qual que é o seu nome mesmo, amiga? Eu vou lá com ela. Tchau, Tati. Bom Netflix pra você. Tchau, amiga. Tchau, meninas. Que função, meu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL